Hoje eu trouxe pra vocês um pedacinho disso. O que significa o poder da comunicação? Até onde você consegue ir se você aprender a se comunicar? E nada mais, nada menos, pra bater esse papinho conosco, eu trouxe Ricardo Voz. O cara que tem comunicação até na voz. Bom dia, Ricardo! Bom dia! Mas eu sou um estrategista em comunicação assertiva. Eu, literalmente, faço o quê? É tirar o ruído de qualquer situação na comunicação pra que ele não se torne um conflito. Normalmente, normalmente, um ruído gera um conflito. E todos os conflitos é porque teve um ruído. A minha estrutura de especialidade hoje é trabalhar a retórica mais do que a oratória. Oratória é bom, mas pra mim ela é 30%. Retórica, 70%. Retórica é aquilo que nós construímos. É como nós vamos falar, por que vamos falar, qual é o contexto daquele ambiente, por que isso tudo. E a oratória é como você expressa tudo isso. Então, eu sou um estrategista em comunicação assertiva. pras pessoas se comunicarem melhor. Gente, não entendi nada do que ele fala. Antes de eu falar uma coisa pra vocês. Por que que eu não entendo nada do que ele fala? Foi assim que nós nos conhecemos. Eu tava falando e ele fez uma leitura. Olha, só comunicação tem isso, tem que ver como é que é. E aí eu continuei me comunicando e ele continuou lendo. E aí eu falei... E aí aquilo foi se conectando e ele começou a me explicar como é que é cada passo, cada coisa. Porque como é que é o sorriso, como é que é o jeito de se expressar. Como é que a energia chega primeiro, onde você vai. Como é que você se comunica primeiro através da sua energia. Ele começou a explicar cientificamente. Por isso que eu não entendi nada do que ele tava fazendo. Eu vou fazendo. Mas é super importante quando você descobre por que tá fazendo, o que tá fazendo e como é que você melhora, como é que você aprimora. Então é isso que o Ricardo faz. Ele ajuda você a aperfeiçoar. Não, que não existe a perfeição. Mas ele aprimora muito o seu poder de comunicação. Isso significa que você amplia, você fortalece o seu relacionamento. A facilidade de se relacionar. E aí, cara, quando você se relaciona bem, acontece tanta coisa em volta e isso começa desde casa, na base da família. No primeiro bom dia, no cafezinho da manhã, no selinho, na boa energia, no bom dia pro porteiro. Comunicação. Isso faz toda a diferença na sua vida.